A polícia militar prendeu um rapaz por tráfico de drogas ali próximo ao bar do Pantera, na avenida Rio das Pedras. Estou aqui com o soldado Aguiar. Soldado, como que foi a apreensão ali? Como que foi o trabalho dos oficiais ali no bairro? É um local conhecido já, da Guarniçal. Estava em patrulhamento, juntamente com mais uma viatura de apoio. Realizamos uma abordagem no bar. Imediato aí o indivíduo tentou evadir do local. Foi abordado pela gente. No interior da sua boca, tinha 20 pedras de crack. O mesmo, depois guspeou ao solo as pedras. Foi encontrado 73 reais em dinheiro em sua posse também. E de imediato, o mesmo falou que era usuário, mas a grande quantidade aí, o dinheiro. Foi dado voz de prisão mesmo aí, conduzido ao plantão. Onde o doutor ratificou a voz da Guarniçal em prisão. Além dessa passagem que ele está tendo agora, já tem várias outras passagens também, né? Tem outras por tráfico e várias por 155, né? O famoso forto aí, para a sociedade. O local ali já é bem conhecido por tráfico de drogas, né? Bastante conhecido. É constante apreensões ali no local. Inclusive, já foram encaminhados vários documentos da prefeitura aí a respeito do local, devido ao alvará deles aí. Porém, até o momento, estamos aguardando o retorno aí. E estão continuando aí o combate, hein? Você estava fazendo operação por ali ou foi alguma denúncia de populares que ali estava tendo tráfico? É, anteriormente um popular tinha informado, passado as características do indivíduo. E bateu com as características, a gente resolveu abordar o bar. Juntamos mais duas viaturas, devido à grande quantidade de elementos no local. Fizemos abordagem no bar, encontramos o indivíduo, logamos êxito. Ele bateu com as características e com os discos de denúncia que a gente tem em constante recebido do local. Quem participou dessa ocorrência? Soldado Aguiar, Soldado Pedro, Soldado Almeida, Cabo Rezende, Sargento Tedeschi, Soldado Amorim, Soldado R. Martins e Soldado Adriano. Foi um grande efetivo aí, devido à grande quantidade de elementos no pelo bar.